Tiga, oi! Eu vim tomar banho na minha tinda de novo. Tiga, hoje foi o sétimo banho. Vamos ver como é que tá a minha pele. Tiga, já tá tão bonita. Tão bonita isso. Ai, mostre, mostre, sisi. Pra mamãe, pro papai. Ai, começou esse pito. Olha a minha barriga, como tá bonita. Olha, de pertinho, tá nascendo pelinhos. Pelinhos, aqui onde não tinha nada. Diga assim, né, fi, ó? Tá bonito. Tá bonito. Já não tá mais feio. Ó, vou mostrar aqui em cima. Vou mostrar. Vou mostrar aqui. Deixa a tia dar volta. A tia fica do jeito da luz aqui, ó. Ó, aqui o lado que tinha mais, né? Era o lado que tava mais feio. Tá cobrindo. Ai, que coisa boa. Tem pelinho nascendo. Onde a pele tava bem jujada, já tem pelinho nascendo. Ai, já tá fechando os buiaquinhos da minha pele, né, meu filho? Não é, minha goiça, bonita? Vire. Ai, eu quero mostrar a barriga. Hoje eu quero mostrar a barriga. Aqui também que tinha o bem feio na minha coxinha. Já tá fechando, ó lá. Aqui também, ó, tem pelinho. Tem pelinho, tufinhos de pelinho crescendo, né, minha neném? Vamos virar. Isso. Esse lado que tá mais bonito. Já tá praticamente, como diz... Quase, quase, né? Ainda vai mais duas semanas, mas, ó... Tá respondendo bem ao tratamento. E depois, aqui que a tia ficou tão...